Música 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 Alhamdulillah 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 Você ainda não é queira esse imam que você não quer dizer? Não, 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 não. Ven, eu já sei que é o problema. Quebra aqui? Como você vai? Eu vou lá. Pra gente, eu vou lá. Como você está indo a fazer o trabalho? Eu vou lá. Pense-me, eu sei que é isso. Pense-me, você pode falar. Para você? Você vai lá? Pense-me, você pode falar. Pense-me, eu vou lá. Não sei. Sejam bem. O que é isso? 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 É isso mesmo. Só acredite que não a gente vai sair agora. Você vai sair do jeito? Você vai ir ficar lá então, eu não vou deixar. Já estava 100 dias de fonte. Que peixe hoje. É isso mesmo. Ha! Aduna!